Ok, pessoal, vamos lá conversar com o seu José Carlos Pereira da Silva, essa figura conhecidíssima aqui em Elesbão. Quem não conheceu o seu José Carlos como trabalhador da Globo Construções aqui em Elesbão Veloso, ele está com 69, 69 anos. Ano que vem, dia 6 de janeiro, com fé em Deus, ele faz 70. José Carlos, como é que o senhor está se sentindo aí caminhando para os 70 anos? Bom dia. Eu dei derrame, mas aí eu me orei, certo? Nem andava, não andava, certo? Não podia andar, mas estou andando hoje, certo? Passei mais de mês sem andar, mas hoje eu estou bem, graças a Deus. Teu derrame quando, homem? Foi, a gente era há dois anos agora em outubro. Não sabia não. Eu dei derrame, fiz essa perna e esse braço aqui, fiz fisioterapia umas 40 vezes. 40 sessões de fisioterapia? Quartinha lá no hospital para poder amelorar, se não tinha feito, tinha secado, caído o braço. E o que aconteceu? Qual foi a causa? Pressão alta. Pressão minha era muito alta. Você é hipertenso, então? É, sou hipertenso de tomar remédio direto. Já há muito tempo, muitos anos? Há muito, não, desse tempo para cá. Sei. Hoje eu fiquei hipertenso, eu tinha diabetes alto. Também? Também, eu melhorei, certo? Diabetes, eu vou até fazer uns exames agora para saber como é que está, certo? Problema de diabetes, de próstata, de tudo, eu vou fazer. E hoje, como é que o senhor está se sentindo depois desses males que lhe acometeram aí? Pressão alta, é hipertenso, diabético? Hoje, hoje, como é que o senhor está se sentindo? Estou me sentindo melhor, porque eu não andava, estou lá andando, estou caminhando, vou na rua e volto de pé e tudo. Estou me sentindo melhor um pouco, né? Quer dizer, mas a situação foi... Fui bem, estou bem. A situação foi mais complicada dois anos atrás, né? Foi, foi complicada mesmo. Nem andava, não andava. Passou por momentos difíceis, né? Passou por momentos difíceis. Agora fale das suas raízes. O senhor falava aqui em off para mim que nasceu nos Cágados, não é isso? Nasci nos Cágados, sou trabalhador de roça, de agricultor, nasci dentro, me criei trabalhando de roça, lá botando com gato, meu pai tinha, tinha uns 50 bezerros, amassava por ano, não dava prato. Lá nessa comunidade? Sim, lá nos Cágados. E os Cágados de dentro e os Cágados de fora, né? Os Cágados de dentro. Aliás, que eu conversei na semana passada ali com a dona de santa, esposa do Jaime, que eu acho que o senhor conhece, acho que ela é lá daquelas bandas também. Ela é lá na Baixa Grande, de Rontinho dos Cágados. O senhor conheceu ela por lá também, né? É. A família dela era de lá. Era, mas agora o marido era dos Cágados. Entendi. O marido dela. E quem era, seu Zé Carlos, os pais do senhor, aqui na Pró-Nossa História? Sim, e Raimunda, o filho da Silva, que chamava para o Mungueta. De lá dos Cágados também. Já partiram os dois? Já, todos os dois, já foram. Bom, eu conversava também aqui em off com o senhor sobre a perda do seu Marcelo, lá da Serra do Banguela agora há pouco. E para minha surpresa, o senhor disse, é meu cunhado e compadre, é isso? É cunhado e primo. E primo, quer dizer. Primo e vítima. O senhor é irmão da esposa dele? Sou irmão da Andrelina. Da dona Andrelina. É, sua. Poxa vida, quantas perdas tem tido, né, seu Zé Carlos? É, morreu um filho dele um dia desse, um tempo que... Também? Aí, isso acaba tudo, rapaz. A pessoa não vale nada. Só vale enquanto é vivo. Você não conclui que não, na mesma hora isso acaba, certo? Verdade. Agora eu quero que o senhor conte sobre a sua trajetória aqui em Alesbão. O senhor disse que chegou aqui em Alesbão em 80, não é isso? Eu comecei, eu cheguei aqui em Alesbão, comecei a trabalhar no dia 5 de junho, ou de mais de 90. 90? Hum, de 90. Até então o senhor morava lá no interior, não? Não, já estava com bem dois anos que estava aqui. Estava morando aqui? Sim, já estava bem dois anos. O senhor veio com a família? Vim com tudo. Quem é a esposa do senhor, quem é o filho? Francesca Rosa da Silva. E os filhos moram todos em São Paulo. Todos em São Paulo? Tem quatro, mas moro em São Paulo. O senhor tem contato com eles? Tem, dia todo dia. E aí, a sua atuação aqui em Alesbão Veloso enquanto trabalhador, foi aonde? O senhor trabalhou aonde? Trabalhei na agro-construção e numa máquina de pila-arrugem ali, na rua de lá dentro, que era o Doutor Juracíma do Assis. Trabalhou naquela máquina? Foi, trabalhei. Isso aí... Eu saí de lá porque eles venderam. Aí contou para o senhor como se fosse dar mapio, é isso? Contou. Ou não? No tempo de aposento civil, certo? Sim. Aí se viu, para inteirar os anos, certo? Hum. De aposento. O senhor trabalhou na mapio também? Eu, em nove anos. Que era como se fosse essa máquina aí, no caso. É. Ela fazia parte do projeto da mapio, né? Não, fazia. Ou não? Não. Aí é um fora-parte. Aí é um ENS assinado. Lá era outra coisa, certo? Era... O Firminão era dono da empresa de macarrão lá em Teresina. E lá no interior era de plantar mandioca. Na mapio, o que é que o senhor exercia? Qual era a atividade que o senhor exercia? Era medidor de terra. Medidor de terra. Sim. A corra limpar e eu ia medir. Começava a quinta-feira de tarde. Aí, senhor Zé Carlos, que a mapio foi forte aqui na região, né? Foi, mas acabou. Entrou em falência. Empregava, empregava... Empregou muita gente naquela época, né? Muita gente daqui de Alemão, nesse tempo. Tinha aquele que morreu ali na rua Tiradentes. Zé de Manha. Aquele nonato daí, um de farre casa lá. Todos trabalhavam lá. Tinha muito lá. A Chica Barroso fazia comida, certo? Era muito peão trabalhava lá, né? Era muito peão. Tinha muito mesmo, era muito mesmo. E na Globo, o senhor exercia o quê? Era entregador ou era o quê? Era entregador e dono de almoço de fado. Era chefe lá. Responsável pelo setor do almoço de fado. Sim, no depósito. O senhor tinha uma boa relação de amizade com o saudoso Assis? Tinha. Tinha boa relação. E eu trabalhei nas máquinas dele mais de ano. Aí enjoei de andar por um mundo. Aliás, aquela morte do Assis vai completar agora 17 anos. Ele morreu em meus braços. Foi trágico. O senhor presenciou tudo, seu Zé Carlos? Foi, ele morreu em meus braços. Poxa. Passou mal ali, como é? Ele chegou na loja naquele dia? Aí foi tomar café e passou mal. Aí levando ele para o hospital, eu e ele. Repentinamente ele passou mal. Aí ele chegou lá, só fez isso que ele dava aqueles tribunhões. Morreu quieto, quieto, estava esperando para tirar a camisa. Quando eu acabei de tirar, estava morto. Infelizmente, né? Foi. Partiu. Partiu de uma hora para outra. E como foi a aposentadoria? Não deu trabalho, não? Não deu, um pequeno trabalho. Eu dei em junho, no começo de junho, quando no dia 28 chegou o dinheiro. Deu certo. Deu certo. Hoje o senhor está, como se diz, está descansando um pouco do trabalho que o senhor... Não, eu cheguei... O senhor nunca parou, como é? Naquele tempo eu cheguei lá com 56 anos, cheguei na marra. Cansado, porque eu trabalhava demais, não era brincadeira. Lá no interior, cansei para 200 cortes de arroz. Isso, com certeza, repercutiu para o senhor depois, né? Tinha aquele ferro ali no algodão ali. Coluna, o senhor sentiu o problema em coluna também? Nunca senti, não. Graças a Deus, não. Tirava uma carreira de um mato, se fosse possível, com 100 braços e não doía as pinhas. Desculpa, eu intercalei. Você ia falar aí a respeito de um senhor, do Félix, não é isso? Era o Félix, ali era que comprava o arroz, o algodão. Saudoso o Félix, é isso? Sim, o Félix, da 13 de maio. A gente tinha um armazém grande ali naquela época, comprava arroz, algodão, milho. O senhor alcançou a época de pujança aqui em Alés Bão Veloso, nesse setor aí? Porque o senhor falou no Félix, mas tinha outros nomes que se destacaram aqui, como o seu João Soares, o seu Almir, o Zé Luiz Moreira. É, tinha esses homens aí. O Zé Luiz era dono de uma máquina. O René já tinha morrido nesse tempo, na verdade. Eu também tinha uma máquina. Quer dizer, o senhor viveu um pouco da história de Alés Bão nesse setor aí também? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, quase começou aqui, toda a vida eu fui daqui. Com cinco anos de idade eu peguei a andar pra cá. O senhor já circulava aqui por Alés Bão? Trocando carga lá pra cá de pé. Trocando carga? Sim, de algodão, milho, feijão. Do interior pra cá? Sim. Conta como era essa história aí. A gente saía de lá de sexta-feira de tarde, dormia na Tucaia, aí no outro dia de mão, pegava as cargas, tocava, viaja, às vezes tava cheio, aquele viaja de Sambaíba, e aí a gente passava por uma ponte velha e outros passavam por dentro com as cargas no ombro. Se molhando. Se molhando todo, com o churrão no ombro. Era churrão, certo? Sim. Era churrão. Era vindo pra feira? Era vindo pra feira pra vender farinha, ou arroz, ou milho, coisa assim. O senhor viveu isso? Vivei. Jovem ainda? Era menino nesse tempo. Garoto ainda? Era, tinha uns oito anos, dez anos pra ele, assim. Então tá aí, gente, a história desse homem destemido chamado seu José Carlos. José Carlos da Globo Construções, como era conhecido, você tomando conhecimento aqui através da, nessa reportagem que a gente tá fazendo, muito especial. Fica à vontade aí, seu José Carlos, pra cumprimentar quem o senhor quiser. Inclusive os seus filhos que vão ver essa reportagem lá em São Paulo. Lá em São Paulo eu tenho quatro filhos. Fala o nome dos meninos. Três, três mulheres e um homem. Tem a Eliane, que é a mais velha, tem a Nali, a Ivana e o José Francisco. Três, três, se tiver me ouvindo, pra, de lá pode ligar pra cá que viu a entrevista. Já lhe deram os netinhos também? Já, teve um outro que deu. Já tem netinho, já tem neto? Tem, tem neto. Já tem neto, é grande, trabalhando, por conta. É a esposa, você não falou o nome da esposa, quem é a esposa? É a Francisca Rodasílva. A companheira. É, que tá aqui. Já há quantos anos de convivência? Eu casei com ela em setenta e oito. Quarenta e seis anos. Pois é, eu casei com ela em setenta e oito. Ela é prima legítima minha, filha de um irmão e outro de outro. Primo com o primo, mas deu certo? Deu certo. Menino nasceu tudo normalzinho, graças a Deus. Agora, se fosse hoje, ninguém casava mais com o primo, mas naquele tempo, né? Era difícil. Verdade. Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista? Foi. Mas deu certo, até hoje a gente tá virando juntos, certo? Era vontade danada de ir embora pra lá e tudo. Tem um filho lá que já arrumou. Tem vontade de ir pra São Paulo? Já arrumou uma casa lá e ir pra nós, pra ir pra lá. Mas o senhor não quer. Eu não quero ir. Mas o senhor não quer ir, não? Não quis ir ainda, não. Pronto. Quando eu tiver oito, nem doitenta anos, você chegar lá, né? Seu Zé, um abraço. Abraço, obrigado. Fica com Deus aí, amigo. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.